A gente fala agora sobre iluminação pública, porque em meio a tantas reclamações da empresa responsável pelo serviço de iluminação pública em Três Lagoas, a Prefeitura informou que vai abrir licitação para a contratação de empresa interessada em fazer o serviço de iluminação pública aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. O serviço de iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Nos últimos anos, a Prefeitura aumentou os investimentos na manutenção com a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED. Apesar dos investimentos, ainda existem muitas reclamações por lâmpadas queimadas e trechos de ruas de bairros e até da área central da cidade com lâmpadas apagadas. O morador registrou em vídeo a escuradão que fica na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. Ó, agora escureceu tudo. Ó a escuridão disso aqui, menino. Tá um perigo isso aqui, ó. Ó. Só as casas ali que tem uma luz aqui na nossa. Tá feia a coisa aqui, ó lá. Tem que trocar essa lâmpada com urgência. Você pode pedir pra mim? O vendedor Ricardo César diz que há um mês esse trecho da rua está escuro. Fazer já há um mês já. Fica escuro aqui, ó. Fica difícil pra chegar à noite. Dá medo, né? Que a gente chega à tarde em casa às vezes. E a pessoa fica andando, às vezes, atrás das árvores. Dá medo mesmo. Tem muitas lâmpadas queimadas aqui? Tem umas cinco aqui na rua. Vocês já ligaram em algum lugar? Já ligamos umas três vezes, mas ninguém dá retorno. Ligaram na prefeitura ou na empresa? Na prefeitura e na empresa já. E vocês estão com receio agora? Sim, sim. Estamos com medo, né? Às vezes chega à noite aqui, ó. Pode ter um assaltante esperando a gente aí. A gente não sabe no escuro. Vai ver se vocês podem resolver pra gente isso aí. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informou que recebe diversas reclamações sobre a empresa responsável pela manutenção da iluminação pública, que não atende aos chamados. No entanto, após verificação dos fiscais da pasta, constatou-se que em muitos casos não houve o chamamento por parte de populares à empresa responsável. Desse modo, a Secretaria destaca que o número para solicitação da manutenção de iluminação pública é o 67-21-04-0271, sendo que o chamado pode ser feito por ligação ou pelo WhatsApp. A prefeitura informou que o contrato com a empresa responsável pelo serviço de iluminação pública atualmente está para ser finalizado. Com isso, uma nova licitação será aberta e outras empresas poderão se interessar pelo serviço, o que poderá melhorar a iluminação pública em Três Lagoas. Desde o final de 2020, a Prefeitura de Três Lagoas assumiu o serviço de iluminação pública. Antes, a manutenção era de responsabilidade da Electro, distribuidora de energia elétrica, mas conforme a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica Anel, desde 2010, a competência passou a ser dos municípios. A Prefeitura de Três Lagoas, por sua vez, tem terceirizado o serviço.